Oi! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? E aí, Davi, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai experimentar três hambúrgueres, o mais barato para o mais caro. O mais barato, o mediano e o mais caro. E aí, qual é o valor dos hambúrgueres? Esses que são mais baratos, estão custando R$17,00, o mediano R$19,00 e o mais caro R$23,00. E todos são do mesmo sabor? Salado, padrão? Sim, são salado, padrão. O que a gente quer é carne e queijo e pão. O que vem está no lucro. E batata. E o mais caro, vamos lá então. Esse aqui é o mais caro, ele custou R$23,90. Esse aqui é o mediano, ele custou R$19,00. E esse é o mais barato, que custou R$17,00. O mais caro veio, essa veio um bombonzinho, um bombonzinho, vamos guardar o bombonzinho. Vem com dois molhos. Acredito que esse é rosê e esse é maionese normal, maionese temperada. Essa é a maionese verde, que veio no mais caro, e essa é a maionese rosinha, que veio no mais caro. Veio duas maioneses. Beleza? Essa é a quantidade de fritas. Não sei se dá pra ver que veio acompanhando o hambúrguer de salada. Esse é o mais caro. Vamos começar pelo mais caro, experimentando? Vamos! Ele chegou na hora, eles chegaram quentinhos, a gente demorou pra gravar, então ele pode estar geladinho. Vamos experimentar. Vai lá, Davi. Davi, fica aqui. Esse aqui. Uau! Eu cortei pra vocês verem. A gente pediu todos mal passados. Vamos ver o pó. Veio no ponto, a gente demorou pra ver. Chegou de boa, chegou. Foi o primeiro a chegar, aliás. Vai lá, Davi. Sou eu? É. Vamos ver então, né? Nossa, que monte de coisa. Vai lá, amor. A salada ficou contigo, mas... Não, vai lá. Vamos lá. E Davi já ficou na frente, roubou minha brincadeira. Viu? Não. Isso é muito bom. É bom, caramba. É mais caro, né? E tem bastante coisa. O que que veio? Eu vou experimentar a maionese rosinha deles aqui. Deixa do ladinho pra gente... A maionese deles, essa daqui, eu não sei o que que... O que que veio. Deixa eu ver. Mas sério, ela é... Parece que tem doritos. Doritos? O pão é macio. E é macio. É, tem uma coisa na maionese. O pão é bem maciozinho. O pão é macio, Davi. E o que que você achou? Ó. A carne veio no ponto. Sim. Já falo da maionese. A carne veio no ponto. Veio tudo que a gente quis que vi. É assim, não, normal. O pão é macio, não é difícil. Mas é muito macio. Muito macio. E o molho é bom também. O molho é bom. Ele veio alface, picos, cebola roxa, alface, tomate. E agora vamos voltar aqui pro molho. Mas picos? Esse molho parece que tem doritos. Vai dizer que não parece? Tem alguma coisa. Pode experimentar? Tem a tempera amarela. Pode experimentar. Eu quero mostrar pra vocês, ver se vocês... Sério, tinha que mostrar bem direitinho. Tem pedaços. Vocês conseguem os pedaços? São pedaços, parecem, doritos? Eu acho que é. E ela é bem suave, mas lembra doritos, cara. Gente, é doritos. Doritos na maionese. Alguém acordou. Pera aí. Olha aqui, tem esse pedação. A gente tem que descobrir o que é que é isso. Olha essa gatinha. Comer mole pra dar maionese, mãe. É doritos. É doritos na maionese. Então a gente descobriu que a maionese... Os caras vêm doritos. A gente experimentou a maionese verde deles. Pera aí. Ah, não é? Também quero. Fala, se você é sincera. Eu achei estranho. Eu não sei se é sincero, tem que lembrar um pouquinho. Agora o hambúrguer veio matando a pau. A carne assim, ó. Mó passada, quem gosta tem passada, pede. Vem passada. Na maionese mercaseira. Não é feita lá. Eu não gostei da maionese. Não, tenho certeza que é maionese comprado. Nossa, muito gosto de maionese de mercado, sabe? Porque ele gosta de plástico que a gente tava falando da Hellman's, né? É. Então agora a gente vai experimentar o cachorro-guente. O hambúrguer. Mediano. Mediano. Esse aqui custou R$19,00. O primeiro custou R$23,90. Ele veio no ponto. Veio cebola, picos, tomate e alface. E esse aqui? O que esse daqui vem? Esse aqui vem cebola roxa, tomate, carne, cheddar, né? Queijo e cheddar e alface. E maionese. É. É. Então tá, fecha aí. Fecha aí. A maionese deu um acidente... Ah, pão com gergelim, né? É, o outro não era. O outro era um pãozinho doce. Esse aqui veio com essa... Essa batatinha deu uma viradinha na maionese deles. Essa é a maionese que veio junto com o mediano. Ele custou R$19,00. Vamos ver quanto que veio de batata no dedo? Olha o pão de coragem. Parece que veio bem pouquinho, né? Vamos mostrar o mediano, se veio a carne no ponto. Meu Deus. Bom, esse aqui é o mediano. Ele não vem... É uma pasta de cheddar, olha, ó. O cheddar deles é uma pasta. Vem alface, tomate, cebola roxa. E a carne veio bem passada. Bem passada. Vai lá, Davi, faz as omas. Vai experimentando aí. Fez observação de carne mal passada, né? Fiz observação de carne mal passada. Veio extremamente mal passada. E a carne deles, dá pra ver que a carne não é carne hambúrguer comprado. É carne, carne mesmo. Ó. Se vocês olharem, é carne, carne mesmo. Então, dava pra fazer no ponto. A gente demorou, mas no mesmo tempo que a gente demorou o mais caro, a gente demorou o mesmo tempo pra abrir todos. A carne tá dura pra cortar. A gente esperou todos chegarem. O mais caro teve que esperar os outros. E ele ainda tava com a carne suculenta. Vai lá, amor. Acidente, acidente, acidente. Vamos lá, amor. No meio termo. Um, dois, três e... Boa, não tá. Boa, não tá. Boa, não tá. Mas o cheddar parece requeijão. O cheddar é requeijão cremoso, né, Davi? E aí, o que que tu achou do mediano, Davi? Por enquanto, sem provar o mais barato. Vou provar a maionese deles, enquanto o Davi fala. Tu acha que o que eu me estranhei? A carne é dura. A cheddar é carne, eu acho que eu me estranhei. A diferença do cheddar é... A maionese deles, se você quer experimentar, é boa. A maionese... Batatinha veio bastante batatinha, ó. A batatinha deles. A batata boa, tá? Ela tá meio escurinha. A gente demorou pra comer, mas tá boa. Essa é a maionese melhor, Davi? Uhum. A maionese deles ganha, né? Então, gente, esse aqui com hambúrguer mais barato, custou R$17,00. R$17,00. E daí, vamos ver a quantidade de batata que vem. Todos eles vieram acompanhados de batata. Essa é a porção de batata que veio nele. É o mais barato. Essas são as maionese que também veio uma... Até parece que é do mesmo lugar, né? Ó, uma rosê, essa coisa aqui é mais branquinha. E essa aqui é temperadinha. Então, esse daqui é o de R$17,00. Essa é a batatinha que vem nele. Eu vou mostrar o... O recheio. O recheio, a carne... Ó! Esse daqui, a carne já tentou se manter mal passada. Ele chegou depois do mais caro e mesmo assim se manteve o ponto da carne. O mais barato. Vamos lá, vai, Davi. Vai lá, Davi. Pega aí, amor. Nossa, não. Esse aqui conseguiu se manter. Ele é saladão, tomate, alface, queijo e carne. Aquele tradicional maneiro. Aquele rico. Proteína. Todo mundo gosta. Hum... Hum... Nossa! Hum... É melhor que o segundo. E aí, amor, o que você achou? É inacreditável. Melhor do que o mediano. Muito melhor do que o mediano. Muito melhor do que o mediano. Hum... Apesar de ter menos coisa, ele é muito melhor. Não é melhor do segundo? E aí, Davi? É o mesmo recheio, só não tem cebola. Hum... Não tem a cebola. Mas é muito melhor do que o segundo. Muito melhor. A maionese é muito boa. Hum... Uma maionese é muito boa. Hum... 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 Eu acho que o primeiro lugar ficaria o mais caro, de R$ 23,90. Em segundo lugar, ficaria o mais barato, de R$ 11,19. De R$ 17,00. Hum... De R$ 17,00. Em terceiro, o mediano de R$ 19,00. Tu, fala das tuas. Não. O que que tu achou? É o ranking, eu acho que o teu vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, né? Eu, depois eu vou falar. Não tem como mudar. É o mais caro, o mais barato e depois o do mediano, porque... Hum... Nossa, que aquele... Até a gente puder gravar, a carne se manteve por R$ 17,00. Achei muito barato. Muito gostoso. Pra mim, não vale a pena o R$ 19,00. E aí, Davi, bonzão, né? Eu amei. Bom, até que a nossa metade se foi embora agora, R$ 19,00. Ixi. Hum... Tá bom? Vamos dar tchau. Vamos ficando por aqui. Ainda tem um bombonzinho ainda pro Davi, que veio de brinde de R$ 23,90, que tava muito bom. A gente vai ficando por aqui. Eu quero que vocês, por favor, deixem o like. Tem tanta visualização e que ter um pouco like não bate, sabe? Visualização com like. Mas eu sei, deixe o like. Deixe o like. Deixe quando eu... Deixe o like. Pode deixar o like. Deixe o like, se inscreva, ative o sininho, vai dar ajudação pra você ver todos os vídeos. Por exemplo, vamos postar todos os vídeos que a gente postar aqui. Ative o sininho, curta, comenta, compartilha, deixe o like, deixe o like, deixe o like. E que vai ter mais vídeos de degustando, que são os pratos que a gente não experimentou. Vai ter mais vídeos avaliando o mais caro, o mais barato, o mediano. Vocês podem deixar aí o que vocês gostariam de ver, se por avaliação. Se bem que o nosso iFood não tem mais diferença tanto de avaliação, porque é uma cidade pequena. Pouca, poucos estabelecimentos. Por mais caro, mais barato, rola. Deixe nos comentários o que vocês querem ver no próximo vídeo. Curta, comenta e compartilha. E até a próxima. Falou! Esse babou é muito bom. Esse babou é muito bom. Não vai adiantar. Eu também. Muito bom, gente.